Essa é hit, meu filho Fica e vem Elas querem provar que o bumbo não ficou em casa Elas querem provar que o bumbo não ficou em casa A mulher é presente A mulher é presente A decora Os maloca tão contente O bumbo carente vai logo abertecendo O bumbo carente, salve, salve, salve Desce, sobe, desce Bumbum sobe, bumbo desce E é o azul! Bumbum sobe, bumbo desce Bumbum sobe, bumbo desce Bumbum sobe, bumbo desce Bumbum, bum, bum, bum Bumbum sobe, bumbo desce Solta o parelo! Sobe, desce Elas querem provar que o bumbu não ficou em casa Elas querem provar que o bumbu não ficou em casa A morena presente, presente, amigona presente Os maloca tão contentes, um bumbu carente Vai logo obedecendo, um bumbu carente também sobe, também Sobe, desce, sobe, desce Bumbu sobe, bumbu desce Bumbu sobe, bumbu desce Bumbu sobe, bumbu desce Sobe, desce, soce, bumbu desce Bumbu sobe, 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 bumbu desce Sobe, bumbu desce Bumbu sobe, bumbu desce Bumbu sobe, bumbu desce Bumbu sobe, bumbu desce Transcrição e Legendas Pedro Negri